Ex-jogador do Corinthians, hoje no Nagoya Grampus, do Japão, o atacante Jô move na justiça um processo contra a apresentadora Renata Fem, da TV Bandeirantes. O jogador pede uma indenização no valor de 100 milhares de reais por danos morais. Jô reclama de uma comparação feita pela apresentadora após a vitória do Timão por 1x0 contra o Vasco, no Brasileirão do ano passado, quando o jogador fez um gol usando o braço. O jogador acusa a apresentadora de ter lhe comparado com um ladrão em comentários feitos por ela. Jô usou o braço para marcar um gol contra o Vasco no ano passado, foto, reprodução, vídeo, eu pergunto para você, Denilson, você roubou o meu anel? Você vai falar, Renata, claro que não, aí uma câmera na minha casa mostra que você roubou. Aí eu falo assim, não, Denilson, mas a câmera da minha casa mostra você pegando o meu anel. Aí você fala, ah, é mesmo, roubei. Então, o que a gente está falando é de ter iniciativa, de falar a verdade sempre, não porque os outros estão pressionando, disse a apresentadora de TV, no programa de 18 de setembro. Jô comenta gol polêmico e admite que bola tocou no braço no processo instaurado no Tribunal de Justiça de São Paulo, advogados de Jô alegam que a apresentadora injuriou e difamou o jogador. Dizem ainda que os comentários feitos por ela foram, de mau gosto, sujeitando a pessoa ao ridículo. Em entrevista à ESPN Brasil, no ano passado, Renata Fem pediu desculpas públicas ao jogador. O que eu quis dizer é que Jô deveria se retratar, o que ele fez depois, e fico feliz. Usei a palavra roubar e acho que poderia ter usado outra palavra. Hoje, se eu tivesse uma segunda chance, não usaria esse termo, gostaria de me desculpar com o Jô se ficou algum mal entendido, mas jamais queria ofender uma pessoa que teve um ano excepcional, declarou a apresentadora. Tchau! 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 Tchau!